Fala aí galera, beleza? Bom, aqui é o NubugaFedital em mais uma videoaula E hoje eu vou ensinar a como fazer um grafite no Paint, né? Pra quem não sabe, foi a minha primeira videoaula que eu pus no YouTube só pra testar E... bom, já que eu tô aqui, ó Peço a vocês que se inscrevam no meu canal O NubugaFedital É... Cliquem em gostei nos meus vídeos aí Para ajudar a divulgar Vejam meu recomendo Muito obrigado pelos 26 inscritos Se inscrevam no canal deles aí Bom, é isso Pra começar, ó Me pediram muito mesmo pelo MSN Pelos comentários do... do... do vídeo e do canal Quando eu não fazia tutoriais ainda E... perguntaram... é... perguntavam se eu fiz rápido daquele jeito Se... eu tenho programas que fazem o grafite sozinho Bom, não é nada disso Eu fiz o grafite no Paint mesmo É... e... eu não fiz rápido Eu peguei e acelerei o vídeo pelo Movie Maker Porque eu não sabia mexer em nada Eu acelerei o vídeo Bom, pra começar, vamos lá, né? Vocês vão abrir o programa Paint Tem todos os computadores, eu acho Ou tem? Deve ter Bom Vocês vão pegar a ferramenta pincel Vão aumentar Ctrl mais Vão pegar uma cor aqui, ó Qualquer cor Eu aconselho a pegar uma cor clara Pegar esse azul aqui Bom, eu vou escrever SKB As mesmas siglas que eu... Que eu escrevi lá Bom, vou fazer aqui um esboço Bem rápido Não vai ficar aquela coisa perfeita Mas tudo bem Bom, eu fiz aqui Eu não lembro como eu fiz aquilo Porque eu parei de fazer grafite e tal Mas eu fiz o básico aqui Bom, vamos lá Vocês vão pegar a ferramenta lata de tinta Vão pintar tudo Ops Bom, vocês perceberam que ficou esse negócio branco aqui Vocês vão pegar a ferramenta pincel de novo Vão aumentar um pouco E vão passar Ou se quiser deixar também Por mim Bom, no meu vídeo do grafite Não aconteceu isso Bom, eu não cortei Eu não fiz nada É porque eu... Eu fiz no paint do Windows Vista Eu tinha um Windows Vista E... Lá era muito fácil de mexer Aqui é bem complicado É diferente Tem várias opções diferentes Bom, tá aqui Vocês vão pegar Vão diminuir Bom, lembrando que isso pode ser feito com qualquer coisa Com isso daqui Do jeito que vocês quiserem A vida é sua Vocês fazem do jeito que vocês quiserem Vocês vão contornar Bom... Bom... Vão diminuir Aí vocês vão fazer a sombra, né? Vou pintar, vou pegar o pincel de novo, a mesma parte que eu vou pintar, vou pintar, pegar o pincel de novo, a mesma parte que eu vou pintar. Bom, desculpa aí, eu pausei o vídeo porque eu estava com fome, né? Aí eu fui comer. Então, voltando, pintei tudo. Depois de pintar, vocês vão pegar e vão fazer os detalhes. Bom, lembrando que eu estou fazendo qualquer coisa, mas vocês façam bonitinho aí. Aí vocês vão fazer o subcontorno, ou se vocês quiserem fazer, vocês vão fazer o balão, a caixa de balão. Eu fiz na mão mesmo, mas como o Windows 7 disponibiliza essas caixas de balões já feitas, eu vou aproveitar. Vou pintar, vou pintar da mesma cor, né? Pra não ficar diferente. Não, deixa quieto. Bom, deixa eu fazer de novo aqui, que eu fiz bosta. Aqui, ó. Vou fazer de novo aqui, rapidinho. Aí vocês vão pegar, fazer a caixa de balão. Pintem dentro, né? Aí, ó. Agora foi. E vamos, se quiserem escrever alguma coisa aí, ó. Vou escrever UV. Um duplo que eu fiz de tal vídeos. Pronto, tá aí. Aí depois, se vocês quiserem fazer o subcontorno, né? Pode fazer. Fazer de vermelho. Fazer de vermelho. Aí, ó. Aí, tá pronto, né? Aí vocês façam detalhe, né? Tem tudo aqui os negócios. Se quiser fazer detalhes. Se quiser fazer setas. E é isso. Bom, a vídeo... A vídeo de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!